E aí galerinha, aproveitar hoje o feriado de Natal e vamos tomar uns banhos, tô levando a tarrava aqui ó, pra ver se sai alguma coisa né, mas tá cheio de banhista aí né, complicado, os peixes de longe já caem fora né, mas mesmo assim vamos fazer uns testes pra ver se sai alguma coisa, acompanha o vídeo galera Tchau 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 A água tá branquinha meus, olha Tchau 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 Aquele hora eu tinha de bora, a outra não tinha. Ai, a cebinha tá mordendo a minha perna. Pra roubar o doi mãe. Agora que é auxiliar do pescador. Fique o pé na minha perna aqui. Fique o pé na minha perna aqui. Fique o pé na minha perna aqui, moça. Fique o pé na minha perna aqui. Posso fazer um boi em casa. Então toado na minha perna aqui. Fique o pé na minha perna aqui. Da minha perna aqui. Tchau. ela quer saber ou não? vem você está apoiando a sua câmera ou não? estou não, estou tentando lembrar espera para jogar mais uns aqui para me pintar também mais outra eu vou encostar um pouquinho para cá ai galera mais uma fora não fora calma do outro fica pesada o 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